Pois é, pessoal. O Lula, de graça, destruiu um pouco da economia brasileira ao criticar a independência do Banco Central. Já deixou um monte de investidor estrangeiro ressabiado, já deixou um monte de gente preocupada com essa questão da irresponsabilidade dele com a economia. É o que eu falo. Em economia tem muito disso. No caso do Lula, que é uma pessoa que está com o poder da presidência da república nas mãos dele, uma palavra mal falada pode causar danos terríveis. Muito melhor era o Bolsonaro, que falava besteira em outras áreas, não na economia. Na economia ele sempre deixava para o Paulo Guedes, que sempre se saía bem. O Lula não se mete a falar disso daí. Cada vez que fala, você fica mais pobre um pouquinho. Eu fico mais pobre um pouquinho. Os brasileiros ficam mais pobres um pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Brasil Ladeira Abaixo. Peter arruma esse login bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ainda é reflexo daquela entrevista dele lá na Globo News, em que ele falou sobre um monte de coisa e falou as besteiras de sempre. O governo dele aparentemente consiste em lutar contra Bolsonaro. Ele não tem proposta nenhuma. Não quer fazer nada. Tudo que ele quer é desfazer o que Bolsonaro fez. É só isso que consiste o governo dele. Triste essa situação, mas enfim, foi o que o pessoal votou, não é mesmo? Aí, em determinado momento, ele resolveu falar de crítica, de taxa de juros, que a taxa de juros está muito alta, que a nossa inflação já está caindo, graças a quem mesmo? Graças ao Bolsonaro, né? Mas a nossa inflação já está caindo, podia cair a taxa de juros e coisa e tal. E aí, o que aconteceu? É lógico, ficou uma coisa estranha, porque a inflação está caindo exatamente porque a taxa de juros está alta, né? E o próprio Banco Central já tinha sinalizado que esse ano é possível estabilidade ou até queda na taxa de juros. Mas, depois que o Lula tomou posse e começou a falar em aumentar gasto e acabar com o teto de gasto e coisa e tal, a coisa já mudou de figura, já passou a ser mais provável a estabilidade ou subida da taxa de juros. Porque se o governo vai torrar dinheiro, vai começar a imprimir dinheiro, tem que pegar mais dinheiro emprestado. Não tem jeito, a taxa de juros tem que subir, né? E o Lula, assim, a gente sabe que ele não é um cara tão burro quando ele transmite a burrice dele, né? Muito do que ele fala é jargão para pegar realmente o público dele, que é um público menos sofisticado. Então, ele fala coisas como, por exemplo, ah, a gente podia nem ter juros. E, olha só, é idiotice da idiotice. Mas eu entendo que muita gente acha isso mesmo, acha que juros é um negócio errado. Tem gente que acha até por motivos religiosos que não deveria haver juros. Mas, gente, juros é o preço do dinheiro no tempo. É o preço que você tem para pegar o dinheiro que está lá na frente e trazer para agora. Então, é um custo, como qualquer outro custo. Então, não tem nada de errado com juros, não tem nada de pecaminoso com juros, né? É aquilo que eu falo sempre. É até um erro esse pessoal que costuma falar. Não, vamos tabelar juros. Não pode ter juros maiores do que tantos por cento. Isso é um erro. É igual tabelar preço. É igual tabelar preço de gasolina. O que acontece se você congelar preço de uma coisa qualquer? Essa coisa some, não é mesmo? Se você tabelar os juros, adivinha o que vai acontecer? Você não vai conseguir pegar empréstimo com ninguém. Ninguém vai estar disposto a emprestar dinheiro num ambiente de juros tabelados. Então, esquece esse negócio. Um produto como outro qualquer tem que flutuar. O preço tem que flutuar conforme a demanda e a oferta no mercado, né? Enfim, esse papo de a gente poderia nem ter juros. Eu não acredito que o Lula seja tão burro a ponto de falar uma asneira desse tamanho, né? Isso é mais alguma jogada que ele está fazendo aí para jogar para o eleitorado dele. Mas isso fica preocupante. Por quê? Porque, cara, ele ganhou a eleição. Por que ele está jogando ainda para o eleitorado a essa altura do campeonato, né? Caramba, o governo deveria estar no auge da força política, porque ele acabou de ser eleito. E ele já está precisando jogar para o eleitorado, fazer palavrinha de efeito, frase de efeito para isso. É um negócio meio preocupante mesmo. E é aquilo que eu falo. Bolsonaro falava muita besteira também. Não vou desconder isso, não. Falava muita besteira. Mas as besteiras que ele falava na área de moral, na área de costumes e não sei o que lá, que no final das contas, não estou dizendo que não sejam importantes, mas no final das contas não faziam tanta diferença assim, né? A economia mexe com todo mundo. A economia realmente prejudica muito mais, né? E, como eu disse, a fala dele tem consequências. Preocupou o Banco Central, preocupou empresários. Aqui está falando sobre vários empresários que reclamaram dessa situação, né? Economistas que reclamaram disso daqui. A questão de mudar a meta de inflação, a questão de fazer um monte de coisas, um monte de coisas que o Lula está dizendo que vai fazer aí, que podem ser trágicos no final das contas, né? E a medida foi uma promessa de campanha, só que ele representa uma... Aqui está falando do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. 110 bilhões por ano para o governo, o que é complicado também para ele fazer. O Lula prometeu um monte de coisa e não tem como oferecer. A gente sabe disso, sabe que não tem, né? Então, eu estava falando que ontem, na quinta-feira, o mercado deve seguir de mau humor em relação a essas falas do Lula, e está caindo o mercado e coisa e tal. Isso está jogando contra o Haddad. O Haddad está cada vez mais fraco justamente porque o Lula teme em falar de economia, e pior, falar besteira. Mas a coisa foi tão feia que o ministro Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, afirmou que não há nenhuma predisposição do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central. Ou seja, teve que vir um ministro desmentir ou explicar o que o Lula disse, né? O Lula fala uma besteira, uma besteira grande, aí vem um ministro e fala, não, que não sei o que é lá. Aí você pode falar assim, caramba, que merda esse governo, pô, o Lula falando besteira e o ministro tendo que desmentir. Então, eu vou parar você aí já. Isso aqui é um truque, é assim que eles fazem mesmo. O Biden, lá nos Estados Unidos, faz a mesmíssima coisa. Você pode ver quantas vezes que o Biden falou merda, aí depois veio um assessor da Casa Branca explicar o que o Biden estava falando, na verdade, qual que é a estratégia que o governo faz aqui. O presidente fala pro povão, pra galera que não vai escutar argumento, então fala a maior merda possível, mas que pegue bem com o povão. Aí depois o ministro, sofisticado, detalhado e coisa e tal, vai e faz uma declaração explicando o que o presidente disse para atender o pessoal que realmente investe, que tem dinheiro, que está preocupado. Então, isso é uma jogadinha política. Eles fazem... Já viu aquela brincadeira de policial bom, policial ruim? Isso é uma tática de negociação muito usada em muitas empresas, em muitas situações, na verdade. A ideia começou realmente em delegacia de polícia. Para você fazer uma pessoa suspeita confessar, às vezes você só criticando ela, criticando, pedindo, e reclamando e coisa e tal, não dá efeito. Mas, às vezes, vai um policial que finge ser bonzinho com o cara, fala, não, eu entendo o seu lado, eu sei que foi uma besteira, não sei o que. E o outro policial é mauzão, que fica criticando o cara, não, que você é bandido mesmo, fala aí, fala o que você fez, não sei o que lá. E essa tática funciona. Por quê? Porque o cara se sente pressionado pelo policial mau, acaba se abrindo com o policial bonzinho e confessando o que ele fez. Então, é uma tática conhecida essa. E é mais ou menos a mesma coisa aqui, né? O Lula, ele fala pra geral, pra todo mundo, como o cara bonzinho e coisa e tal, pro povão, pro povão achar, ai, não, esse negócio de juros é muito ruim mesmo, tem que acabar com juros e coisa e tal. Mas, quem é do mercado, quem é economista, quem tem três neurônios funcionando, sabe que não pode acabar com juros. Não tem lógica isso. Aí, vem o cara sofisticado depois, o policial mauzão, que é o ministro, e sofisticadamente explica que não, que não há nenhum interesse em acabar com a relação com o Banco Central e coisa e tal. Vocês podem esperar muito disso ao longo do governo. O Lula falando besteira à vontade, ele tem licença pra isso, né? Tem meio cara de burro mesmo. Então, ele pode falar as besteiras e vir um ministro depois pra desmentir. Mas não é por acaso, não é sem querer. É estratégia, né? Enfim, de qualquer forma, a estratégia aqui mostra como o Lula tá fraco, porque tá precisando recorrer a isso. já agora, no início do governo, coisa meio feia, né? Enfim, precisaram até plantar lá na Reuters a notícia de que não, o governo não planeja interferir no Banco Central e coisa e tal, pra você ver o tamanho da merda que tava dando uma entrevista do Lula lá na Tuzaneri, lá na Globo News, né? E outra coisa impressionante foi a resposta do presidente do Banco Central, Campos Neto. Cara, uma resposta política excelente, linda de morrer. E, pô, se esse cara quisesse candidatar a presidente do Brasil, eu voto nele. Não sei se ele ganha, não, mas que eu voto nele, eu voto. Olha só o que ele falou aqui. Ele disse que, eu acho que em muitas entrevistas, as coisas são tiradas de contexto, né? De um lado, Lula se orgulha de Henrique Meirelles ter sido independente do Banco Central, e de outro, diz que acha que não precisa de lei, porque ele garante a independência sem a lei. Mas olhando para o Brasil, vemos que o mercado seria muito mais volátil se não houvesse a independência em lei. seria uma questão que adicionaria mais volatilidade na curva longa de juros, né? E, ou seja, ele foi bastante diplomático. Não, o Lula, não é que o Lula falou merda, não. O Lula foi mal interpretado, foi tirado de contexto, né? Ele tentou dar uma maciada ali para não bater no Lula. Não interessa para ele também bater no Lula, né? Não tem jeito, a gente sabe que o PT está querendo fritar ele, todo mundo sabe, mas bater de frente nunca é a melhor estratégia nessa situação. E aí, ele fala aqui que qual que foi o argumento do Lula? Ah, não precisou de independência do Banco Central porque eu garanti o Henrique Meirelles independente. Mas você pode fazer a pergunta ao contrário. Se você vai mesmo garantir o presidente do Banco Central independente, então qual o problema de ter a lei, né? A lei só diz que o presidente do Banco Central tem que ser independente. Então, se você pretende mesmo dar independência, então por que está reclamando da lei de independência, né? E a gente sabe qual é o problema. O problema é que não, né? Ele deu até, o Lula até no primeiro governo dele de fato deu muito poder para o Henrique Meirelles, mas no segundo governo já começou a fazer experimentações com teorias heterodoxas a fazer merda, né? E daí, ou seja, é por isso que precisa da lei. Ou pelo menos a gente espera que a lei seja respeitada, né? Esperamos. Vamos ver se vai ser mesmo, né? Então, o presidente do Banco Central respondeu de forma política, de forma bastante adequada. eu acho que pelo menos por hora está tranquilo aqui. Outra coisa boa que ele falou é que ele repetiu que ficará no cargo até o fim do seu mandato em 2024. Então, excelente isso. Tomara que realmente funcione. É aquele negócio, eu acho que o Banco Central não devia nem existir. O governo é uma besteira enorme, o governo inteiro. Mas, já que tem essas coisas assim, é melhor que tenha algum equilíbrio mesmo. Esse negócio ficar tudo na mão de um partido, de uma ideologia, pode ser muito pior no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí